Disse a mim mesmo Por quem já passou, por quem já não existe mais Disse a mim mesmo, olha para a frente O medo manda ir embora Ela está ausente e agora Chorar de novo eu já sei Porque há de ser ó Deus Porque sempre você E só você Ó morrerei Ó morrerei Alô, alô, querido amor Ao me escutar Pode voltar Ou morrerei Ou morrerei Volto a calma E digo outra vez Lavei a alma Agora vou viver Vou fechar o meu coração Pulsar por ela nunca mais Eu sou fantoche em sua mão Talvez alguém me ame um dia Chego a ouvir bater os sinos Enquanto espero Rezarei Porque há de ser ó Deus Porque sempre você Sempre você Ó morrerei Ó morrerei Alô, alô, querido amor Ao me escutar Ao me escutar A te voltar Ó morrerei Alô, alô, querido amor Porque há de ser ó Deus Porque sempre você Sempre você Ó morrerei Ó morrerei Alô, alô Por que, por que Sempre você Sempre você Ó morrerei Obrigado.